As vítimas estão bem Três vítimas Três vítimas Três vítimas Sai do rio Sai do rio Para o disparo Se abriga Polícia Polícia Tem que tirar a família daqui Tira a família Você conhece aqui? Tem que ver o colega ali na sala Vem pra você começar Aí aqui comando, são várias casas Entendeu? Aí Nessa casa aqui Que eu filmei Eu filmei os sabonetes Rapazes de vinho e tal E aqui também Tá revirado Entendeu? A placa aqui revirada O chocolate Faldinho Tá aberto Certo? Usaram o banheiro aqui também E os banheiros aqui Usaram Vai no banheiro Dá Tá aberto Tá aberto Então aqui ó Reviraram aqui Essa casa Nesse quarto Quer dizer Aí aqui Certo? Nesse banheiro aqui Deixa eu ver Se tá molhado Se tá molhado Tomar banho Chegando aqui No distrito Girassol Movimentação intensa Aqui agora Mais uma viatura Aqui Da polícia federal Onde está Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.